Informações da agência espacial chinesa CNESA revelam especificações que deveremos esperar do futuro foguete Long March 9, que é bastante possível que se torne um dos maiores e mais poderosos veículos de lançamento em todo o mundo. As informações foram fornecidas por Xu Hongliang, secretário-geral da agência, durante a abertura do evento internacional Aviationland Aerospace Forum. Segundo ele, o foguete está passando pelas etapas de estudos e desenvolvimento, e deverá estar pronto para entrar em ação por volta de 2030. Este foguete superpesado terá altura de 93 metros, peso de decolagem acima das 4.000 toneladas métricas e empuxo de 5.760 toneladas, enquanto o estágio principal terá diâmetro de cerca de 10 metros. É possível que esse veículo seja poderoso o suficiente para transportar naves com peso combinado de 140 toneladas para a órbita baixa da Terra, a centenas de quilômetros acima da superfície do planeta. Quando começar a operar, o Long March 9 terá capacidade equivalente a 5 vezes a do Long March 5, imagem, reprodução barra Zaquings. De acordo com a fala de Li Ben-Ki, diretor do Departamento de Planejamento do Winshang Space Launch Center, o foguete será capaz de posicionar naves espaciais com peso de até 50 toneladas na trajetória de transferência entre a Lua e a Terra para futuras expedições lunares. Por fim, o centro tem planos para a construção de uma nova base de lançamento, além de instalações de testes e apoio para o foguete. No momento, os engenheiros da China Aerospace Science and Technology Corp., a maior empreiteira espacial do país, começaram a realizar testes com motor, com empuxo de 500 toneladas. Então, quando o Long March 9 começar a operar, sua capacidade será equivalente a 5 vezes a do Long March 5, o maior e mais poderoso foguete da China atualmente, que foi utilizado no lançamento da missão Chang-5. Para comparação, o Long March 5 tem peso de decolagem de 869 toneladas, e capacidade máxima de 25 toneladas de carga para a órbita baixa da Terra. Quando estiver ativo, o Long March 9 terá papel crucial para colocar em prática os planos do país para missões tripuladas para a Lua e envio de missões robóticas para o espaço profundo. Segundo estimativas da empreiteira, serão necessários cerca de 10 veículos Long March 9 por ano, de 2030 a 2035, para que a demanda chinesa ser atendida. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!